Como pediram, tenho aqui a campanha, pediram, algumas pessoas pediram, tenho aqui a campanha com dois amigos meus, o João e o Bruno, que eu já não sei deles, apresenta-se aí. Boa, Sal. E aí, alto. Não sei o Próstich. Tinha de ser o João, eu tinha de ser o Bruno on fire. Vá, nem interessa, vamos embora, é bem, vamos lá, ver se isto dá em alguma coisa. E aí, fechas a porta assim na cara do rapaz, meu. E aí, isso é grande a falta de respeito, meu. Tipo assim, tudo na boa, vai, como é que é Próstich? Esquece aí, és o melhor, meu. Ó, eu até saí, pá, peraí, carreguei, carreguei, carreguei no botão sem querer. Já tá, já entrei, já entrei. Só espero que a minha neta dê, meu, foge. Um minuto e dez. Será que isto dá tempo da coisa gravar a missão toda? Deve dar. Meia hora. Já, não posso assistir à frente para ver. Epa, mas isto é uma seca, moço. E aí, isto tá um bocado seca. Ó puto, passa aí, deixa isso, meu. Também não é por aí. Tipo, se for preciso qualquer coisa, depois no final de acabar, no final da campanha, faça um vídeo tipo a resumir a história. Mas se não assim, não sei. Podes passar, passa, passa. Ah, aleluia. Então, agora eu não consigo passar, meu. Pô, que ainda é boas. Isto tá relacionado com a história do AW ou não? Ah, não sei. Eu acho que... Está relacionado com as histórias do Black Ops 2 e do V1, mas... V1 não. O Black Ops 2 e isto deve ter a história do Menenders. Aquele gajo que estava a matar todos. Ah, não sei. Estás a ver, aí aparece um general qualquer, que é do coiso, do MW2. Eu não. E aí, do MW2, achas que sim? MW2 não, do... Do AW. Eu não passei AW. É aquele do comboio. Naquela missão do comboio, é esse gajo, careca. Quando eu tive os gajos com ele, com o Bruno, ele disse isso. Taylor? Não é não. Não é não. Não é não. Taylor não é do... Até passei a história do AW 2 vezes. Eu acho que o som deles na... Tipo, vocês não os devem de ouvir bem. Porque até já tinha gravado com os amigos, mas depois não meti. E o som das pessoas que estão no grupo, normalmente está muito baixo. Não sei porquê. Mas pronto. Isso já dá para passar frente. Ah, não dá nada. Não. Não dá. Isto também, a campanha vai começar por isso. Não dá para passar. Não dá para passar. Não dá para passar. Não dá para passar. E agora carrega a arma. Mas isto parece que não me tinha acontecido antes. Mas pronto. Só isso entrar aqui alguém... Que é que se lixa. Não vou parar a gravação. Porque se não vou tentar sempre parar a gravação e isso assim quando meu irmão chegar, ou se não assim. Omba, agora vai entrar aqui no avião. Sim, amanhã tem, eu sei. Bem Bruno, já fizeste... A culpa foi tua. Epá, prosti. Ai, vocês já tem uns capacetes todos jeitosos. Toma, você ia matar o gajo. Burrego. Ei oi, parece uns panuques a correr em você. Já viste o João? O João é pior de todos, meu. Olha o gajo. Panuco, és panuco tu. Tu tamé. Ainda falta outro próximo. Eu tenho um capacete igual ao lado do Bruno. O gajo é que anda próximo, o gajo imitou-me. Eu imitei-te não. Ai, vocês já tem uns fatos todos já notas. Está o Bruno. Onde é que ele está? Estava a ver se ele tem que ir no botão. O pessoal do Youtube não percebe nada. Eu não percebi o que é que disseste. Não percebi o que é que ele disse. O gajo na escala, meu. É caso do Youtube. Mas as pessoas não percebem nada. As pessoas lêem, meu. Faz assim, cara. Os bonecos a correr estão bem atrasados, meu. Olha lá o Bruno. O gajo ali ao lado dele. Ah, tá, mano. Estes caminhos do cacete fazem um barulhão. Bora matar? Bora matar? Bora matar? Vamos ver. Mano, tipo, a gente aqui... Ah, eu sei daí que vocês estão-me só a dar bloco, meu. Foge. Não dá para abrir isto, meu. Ai, ai, ai. Olha, esquece de falhar a missão por causa da tua parvidade. Esquece-te só. Mas pai. Ah, moe. Mas o gajo é muito tempo. Pô, seres mesmos, este gajo demora tanto tempo, gente. Só que vamos ligar. Qual é a palavra, pai? Sai, sai, moe. Sai, moe, saiii. Borrego. Agora a matar. Eu não matei ninguém, não. Eu coloco os alunos. O que é que você está indo para apanhar? Era aqui. Era aqui. Eu já apanhei. Eu já tenho os colecionáveis todos desta missão. Era aqui. Foi contigo. Foi contigo. Já tenho... Cinco. Não. Nós estamos aqui tipo mesmo... Alone. Olha só os gráficos no evento. Não. Não colecionaste os. Colecionáveis todos desta missão. Eu e o Bruno não apanhámos os cinco quando fizemos isto os dois. Caramba. Isso é o que? Evil? Ah não. É VMP, não é? Não. É Fargo. Tu gostas dessa caliqueira? Não consigo ver. Ah. É pistola. É pistola. Para que éosis. Pode ficar! Você está pas corruptos para dar. Passo que eu pegue ao lado do dejo. Para que é esse sustento. Se mudar bem rápido. Já é confiante que estamos multiplicando-os. Se então está aqui, nunca não conseguiu mais para grounded-os. Tô comendo eles. Isso é confirmado. Ahhhh 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 Ai João não viu isto é para maiores 18 Ah para maiores 18 É melhor, é melhor tu não vias João Isto vai de que de XR Eu vou de Kuda Kuda for life É vocês também não deixam um gajo ir à frente Isto é logo a entrar assim mesmo a Ahhhh As etónidas caminete Olha arrebentas ali aquele bidon e tal Ai Essa explosãozinha boy Eu vou pelo chão Pelo chão Aqui Vai eu vou contigo também Tenho uma SMG Oh vai vai Já estou a morrer olha Dizes que vies comigo Então e vinho E venho contigo Mas calma né rapaz Tu entras ai mesmo a É entrar nos filmes é assim mesmo a É entrar nos filmes é assim mesmo a Sai Olha agora é o João Agora é o João Pois é estou a matar tudo Vê lá Estás a matar tudo o que? É que matei todos meu Matei 7 Olha olha Vá abre isso pá É pá Bruno esta é a mesma coisa pá Abre a porta rapaz É pá Vá é mate os da esquerda vocês os dois dividem os da direita com vocês Não eu mato da direita Eu mato da direita Eu mato da direita 2 1 Prontos Prontos Isto é tudo nosso Ai o João já leva 20kg A minha net está uma completa Nhanha Olha lá Olha já pitfai É bom Só tem um trocinho de internet Não foge Vá bora 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 Vá Eu não sei se estava aqui alguma coisa boa pra o João house Não me lembro Compa Princesse ��ame Ah sacamos Vocês estavam estavam naquela sala das câmaras lá atrás Ai estou com um monete Só esperas não ir abaixo É A arma do Bruno nem sequer lhe está a tocar nas costas na minha câmera só para tu veres a minha neta. Porquê que eu sou sempre o último a sair meu? Vocês! Prostys! Olha, esquece-te. Esquece-te morrer, já? Ai, estou todo aos breaks. A conexão interrompida. Até lá esta a neta chacha. Espera ai, eu dou o revive. Eu dou o revive. Isto parece-me um do deles. Acho que está a ganhar um hanger. O que é a minha neta? O que é a minha neta? Eu estou fazendo um fraco, meu? Vai, vai. Estamos com a minha neta. Não tem nada, não tem nada Confira, me confira Certo, não tem nada 12 minutos Hummm É este aqui é aquele disco que vem do AW Este gajo aqui é o Taylor Deixa eu ver, deixa eu ver É este é É este, é É este cara, é este cara É este cara, é este cara O mandante era um preto Como é que é isso? É sim, mano As personagens do AW É um preto, que é um ator E ele aparece tudo E hoje já está pelo costume Que é o teu miúdo E ele aparece este É, eu não passei AW por isso, não sei Isto aparece no multiplayer Na floresta também Mas se acha que é preso Ai, eu estou mesmo com um lag Foge Anda de treta E aí, pá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não 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 Ai o gajo deu-me uma coronhada com a arma Queres ver que vamos perder a missão Zé? Tá calado moço Ai tá calado moço Cuidado ai, cuidado agora Ai porque é que é vim por cima? Eu sou estúpido ou que? João então colecionava ela ali naquelas casas ali a frente mas pronto Acho que é naquelas Ah não é aqui meu, aqui não há casa esquece É ali no armazém ali a frente Não concentra o fogo no VTOL Ah mano Então ele tava aqui Leva isso dai, sei lá Fecha a porta É aí nesta casa aqui a frente é que tá aqui um colecionado Nessa parte ai desse lado Pra ali Pra ali É aqui, aqui, é aqui, aqui nesta Anda cá Já apanhaste daquela casa Aqui Tá aqui atrás, procura que tá aqui Aí Vá embora Ê É vim É um padre Ele está escutado, moço. Vai, bora. Bora. Vamos embora. Abra porta, rapaz. Abra porta, rapaz. Calma, primeiro tu presentes que ficamos. Vai, vai. Vai. Mete isso aí. Mete isso aí que ele logo usa isso, vai. Vai, ativa isso, ativa, ativa, ativa. Mete isso aí. Che caralho. Não tem equipa toda. Só assim. Só matei um ou dois, acho eu. Aí, você já leva os 67 e eu levo 27kg. Estás a gozar. Aqui. Ele anda parva e ele joga-se para me desgastar. Pois não. Mas quando é que tu... Tu não pode ficar em primeiro, moço, então? Não posso ficar em primeiro. Boja isso. Ninguém me ouve, meu. Aí, é só granadas. Não tem equipa. Olha. Não. Comentário a Mikasa. Sou forte. Comentário. Comentário a ordem. Patial. Vão. Não queira a primeira vez. Veja lá a diferença. Olha, já fui no final. Não, não. Mas estou quase. Vamos embora. Vamos embora. Vamos chegar aqui pra esses. Ah, esta parte aqui teletransporta de cá para baixo, tu não fazes o salto. Vem lá, é aqui dentro dessa garagem João que está um colecionável. Tome uma granada, fome. Entra, entra, entra. Bora, João anda, está um aqui. Aqui onde eu estou? Aqui ao fundo. Acho que é para aqui, procura. Bora, eu vou à frente. Eu vou à frente também, não tem nada a ver com isso. Também não tem nada a ver com isso. Não, eu vou cá em cima, ainda não fico cá em cima. Eu vou cá em cima. Bruno, não é para demorares um ano e meio a entrar já. Vamos lá a ver. Eu posso ficar aqui em cima também e entrar, acho eu. Não, não posso. Ai, não. Ah, não, não dá para subir um burro. Prosti. E agora eu vou. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Ai, João, cara, estou a passar no lugar. Ai, eu tenho de ficar aqui em baixo, sério. Estás a ver? Isto é o que? Ui, isto lança granadas. Olha, já parti o perdão. Estás a ver como é que é? Até tem direito a lançar granadas. Não preciso ficar de neutralhadoras como vocês. Moço, então lá são granadas, poxa. Ei, eu estou a arder, meu. Ui, saí esterralizando. Não sei o que estou a conduzir. Não sei o que estou a dar. 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 Esse Bruno está a dormir, esse gajo. Vai no Vitolo. Oh, contas bem. Contas com calma, força. Mesmo agora por tua casa ficámos aqui encalhados, Bruno. É, pá, sempre a mesma coisa. Aí, está um gajo atrás de mim. Baza robou. Já mata, poxa. Já mata, poxa. Oi, vejam lá a situação aí à frente. Bruno, estás a ver o que tu fazes? Por tua causa ficámos aqui encalhados, pá. Tô calado, Bruno. Sempre a mesma coisa, tu. Vamos aqui a destruir um exército, mano. Olha o Vitolo. Oi. Já foi. Já foi. Ai. Só o salto que o cara mandou. Agora eles vão matar mais do que eu. É, pá. Aí, 46. Vocês já vão no Shen. Vem. 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 Dan. Com aquele cara está ali à direita. Ajuda aí um de vocês. Qual é este aqui ao pé de mim? É o João. Mateus gajo. Mateus gajo. Até que és o bom. Até que és o bom. Ah. Estão mortos de caraças. Sim. E os gajos ali de cima. Ah. Se eu cobro não se pode fazer contato. Então diz lá. Não. O gajo é um prosti. Eu estou a ver o Rocket Manus. Veja eles. Olha. Sei que está um aqui. Espera aí. Isto está bem escuro, meu. Foz. Por favor. Já fui dar uma outra vez. Acho eu. Ah não. É aquela parte. Mas é quase com... É. Olha. Olha para isto. É quase, meu. Esperem por mim. E agora este robô. Dá só assim cabo da gente. Só assim dois frelos. Eu não diem hoje. Bruno ajuda-me. Estás aonde? Calma. Estou atrás do gajo. Olha. O meu braço já foi. Eu não consigo vir a ele. Estou cheio de robôs. Não tenho medo. É. Aí. Já me deram a cabo de uma perna. Agora vai o outro braço. Ai meu. Desculpa. Ai que nojo, meu. Estou vivo. Ah. Estava a impressão, meu. Foz. Por tua causa, meu. Por tua causa. És falso-tropa. Não me ajudaste. Só agora é que tu chegaste, né? Olha aí, olha aí. Sempre é a mesma coisa, tu. Desculpa, amor. Mas eu já vou estar nos braços, nos as pernas. Ah, vai. Ah, tá super. Obrigado. Já tá. Já acabou-me isso. Olha, ganhei. Três. Três calling cards. Vai dar umas pernas, Bruno. Ainda hoje. Desculpa, já? Já. Espera aí. É que agora tu tava sem o Prat, moço. Ainda tu ser o Prat, tá super. Ainda tu ser o Prat, tá super. Tá super. Agora é este semi-homem, semi-robô. Semi-homem, semi-robô. Semi-homem, semi-robô. Ah, tá super. Agora para por aqui. Você me tem na pausa, você ficou na pausa também? Não. Tá super. Tá super. Até vou parar o vídeo não mesmo. Não tem na pausa. Prontos. As vozes. Cortam é o que interessa. Bom, espero que tenham gostado do primeiro episódio. Vou-vos tentar trazer tudo e acabar esta série com estes dois páspalhos. Vou-vos chamar páspalhos. Páspalhos. Vá, próstis. Que o Bruno ficou ofendido. Espero que tenham gostado. Espeçam-se aí. Embora vocês não useiçam muito bem. Bruno, espete o otário. Desculpa, desculpa. Vá, próstis. E agora... E aí Beijo, tá. Que é isso? Até se forem rapazes. Óbvio só fique bem. É, claro. É verdade. Não se esqueçam do vosso like. Até a próxima. Espero que tenham gostado e fui. Tchau, tchau.